É uma paciente que tem um hormônio antiboleriano de 0,1. O FSH, que ela tem um FSH alto, ciclos muito irregulares. E a gente foi acompanhando, conseguimos, tentamos acompanhar. Tínhamos um folículo de 19,5, né? Um folículo de 19,5. Chamamos ela pra captação. Mas durante o final de semana, a gente não tinha todos os medicamentos suficientes. Aí a gente mudou um pouquinho pra poder atingir o que a gente desejava. E fizemos uma tentativa de captação. Mas olha que importante. Quando chegamos pra fazer a captação, aquele folículo já tinha ovulado. Perguntei pra ela se tinha feito alguma coisa diferente. Vimos os níveis hormonais, analisamos os níveis hormonais de segunda-feira. E segunda-feira não tinha sinal nenhum de ovulação. Pontos importantes a considerar. 42 anos e um hormônio antimuleriano de 0,1. O cérebro dela está muito, muito sensível. Então apenas ver folículos, quando você manda o sinal pra que ela faça o processo de ovulação, é muitas vezes mais rápido do normal. Então quando a gente planeja 36 horas, talvez essa paciente precise de menos horas pra produzir esse amadurecimento. E nós precisamos chegar antes. Então essa individualização no momento da captação será importante. E como eu sempre digo, não tem coisa difícil que não nos traga coisa boa depois. Como a gente tinha planejado, nós não utilizamos certos medicamentos pra que ela não tenha um bloqueio em seu ciclo, etc, etc. Então a gente consegue seguir estimulando. Isto foi na quarta-feira que não consegui, né? Rompeu aquele folículo antes do tempo. Então pode acontecer em pacientes com baixa resserno ovariana. E o que aconteceu hoje? Fizemos uma avaliação e ela está com dois folículos de tamanho pra começar. E tem dois menorzinhos. Então a gente tem agora, ela estava com um, a gente tem agora chances de ter dois a quatro folículos. E faremos o que se chama estimulação em face lútea. Estimulação em face lútea, ela também é uma paciente de longe, longe, longe. Ela mora lá pra Natal. E vamos ficar aqui enquanto fazemos esse acompanhamento. Hoje a pandemia nos permitiu que essas pacientes muitas tenham, trabalhem por videoconferência só. Então estão fazendo home office, permitem isso. E isso também lhes permite ter uma atenção diferenciada. Ou seja, poder estar perto do laboratório. Na cidade dela era difícil conseguir os medicamentos. Não tinha ultrassom em qualquer momento de necessidade. Então ficava um pouco mais difícil. Então ela vai ficar aqui, vamos controlar. Hoje, então, estamos com quatro folículos. Vamos fazer uma estimulação nessa segunda fase. E se Deus quiser, daqui a dez dias a gente tem uma nova chance de captação. E por último, uma paciente de 41 anos com hormônio antimuleriano de 0,15. Ela começou a estimulação. Fizemos também em captação. Quando foi essa captação? Foi no mês passado. Essa paciente veio hoje porque está em um novo ciclo. Mas no mês passado a gente conseguiu, lembrem que tem hormônio antimuleriano 0,15. A gente conseguiu que ela tivesse seis folículos maiores. Desses seis folículos eu consegui seis óvulos. Mas de todos os folículos tinha alguns que eram um pouco menores. De qualquer maneira, aspiramos todos desses seis óvulos, só dois eram bons. A gente foi analisar e dizer por que eu não conseguia aqueles outros óvulos maduros. Será que precisavam de maior tamanho? Será que precisava esperar mais tempo? Analisamos todos os pontos, fez uma captação até no 15º dia do ciclo. Ou seja, já era um pouquinho mais do normal para uma paciente que tem baixa reserva ovariana, uma paciente que tem 41 anos. E chegamos à conclusão de que muitas vezes essa reserva ovariana de 0,1, ela nos está indicando que talvez a qualidade, por mais que a gente veja muitos folículos, talvez a qualidade desses óvulos ou folículos não permitem que eles façam todo o processo de desenvolvimento, evolução e que a gente consiga bons embriões. Mas graças a Deus, dois óvulos fertilizaram normais, ou seja, os dois bons e realmente está tudo dentro do esperado para esse nível hormonal. Desses dois óvulos fertilizaram e tivemos um embrião blastocisto no quinto dia de uma qualidade fantástica. Então, muito, muito bom esse resultado, sem entender que se a reserva ovariana é baixa, não posso pretender ter um resultado com 5, 10 folículos, por exemplo. E às vezes, quando vemos todos esses folículos, no momento da captação, a gente não necessariamente vai conseguir, mas o óvulo é sempre alinhar as expectativas com as possibilidades de captação. Então, alinhar as expectativas do médico, da paciente, com os dados que a gente tem.